Pai, eu quero te amar, focar em teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Quando lutas vierem me derrubar, temado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus Não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei De ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia